E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato Sejo, bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos hoje com mais um videozinho invasão PVP maluco, Maroto Esperto Malaco de Dark Souls 3. Hoje vou fazer invasões em low level, olha lá, SL20 apenas invadindo nas áreas iniciais. Vamos fazer uma zoeira aqui, porque o objetivo vocês sabem que é a diversão apenas. Eu estou com uma build basicamente de força, 20 de força para usar o machadão Eleonora. Primeira vez que eu estou usando essa arma na história aqui do canal. Ela está no mais um, vai ficar com o dano total de 219 nessa configuração. E estou com a daga de fogo mais dois, também na mão direita para quando eu acertar parries. Escudo de leveling mais dois, para me defender também para dar parry de boa. Armadura de alva menos a calça, que é a calça de lape. E anéis, clore de mais três, favor mais três, prisioneiro. E anel de vespa, desse jeito que a gente vai fazer o milho virar pavô. Eu espero encontrar muitos ganks hoje, porque eu estou gravando, eu estou fazendo essa live num dia de sábado. Então, vocês podem esperar, porque vai ter muito gankamento, o pessoal vai estar brabo e nervoso. Bora lá, uou, Ness, Uga, Uga, dá aquela cumprimentada. Ah, ele estava esperando, porque estava sumonando. Então, ele é Malandrovski, está certo. Eu gosto desse tipo de luta, onde tem um Malandrovski do outro lado. Tem mais um aqui, olha. Olha o cara parado aqui. Bom, vou ser três então, contra um. Está certo. Vou tentar recuperar um pouco do meu HP, acertando alguém. Ah, percebam que aumenta bastante do HP. Chega a ser até uma palhaçada. Então, na trocação, eu estou em vantagem, pelo menos quando está ativo aqui o nosso esquema. Ok. Temos um três contra um. Temos um quatro contra um. Tudo bem, não tem problema. Deixa eu abrir a portinha. Consegui sobreviver. Os caras não têm vergonha, né? De fazer um gank desse tamanho. Oh, que backstab bonito. Foi um dos maiores lagstabs da história. Oh, que delícia esse parryzinho no Jowclay, hein? Quase correu. Eu acho que ele vai tentar ir para trás. Então, vamos tacar aqui o negocinho. E não é que ele foi mesmo? Agora vai correr. Derrotado o Jowclay, hein? Que vacilo, Jowzinho. Vamos para o próximo. Eles separaram o grupo, se lascaram. Cadê o resto do grupo? Eu vou ficar nos dois aqui. Vou tentar finalizar a fatura. Roach, será que já vai embora também? Ainda não. Para onde ele vai fugir? Talvez para trás aqui, ó. Isso aí. Fugiu para onde eu imaginei. Oê, está vindo golpes de boxeador aqui na minha cara. Hum, que delícia. Ah, ah, ah. Que invasão épica, meu povo e minha pova. Bom jogo. Good fight. Uou, estamos aqui no assentamento. Só curtindo essa brisa marota e esperta. O pessoal está confiante, como nunca antes. Que isso, uma katana? É o Niki de Ubadashi? Não. Está com uma rapieira na mão esquerda. É a rompimalha. Oh, loico. Hum, rompimalha na mão esquerda. Isso é novo para mim. Ih, fantasminha já morreu. Como assim? Steven. Steven Hulk. Por favor. Não, cara. Palhaçada. Vitinho não está com dó de ninguém hoje, não. O pessoal está nervoso. Valera. Isso está com cara de gancamento também. Dois fantasminhas ao mesmo tempo. Valera manja dos Paranaui. Vou fazer meu weapon art. Olha que bonito. Valeu a pena. Eu vou conseguir recuperar o meu HP toda vez que eu acertar. Difícil vai ser acertar. Olha, recuperou até aqui bastante. Esse caster maldito. Vou te pegar, cara. Ai, ai, ai. Vou te pegar na roladinha. Você vai ver. Puxou a espada. Não me atacou ainda, estranhamente. Boa. Derrotado o Majistics. E cadê o Roast? Só falta encontrar o dono do mundo. Não sei. Não faço ideia de onde o cara está. Está aqui. Foi bom não desistir. Por que ele voltou? Talvez ele veio para cá explorar a área. Que bizarro. Falou, cara. Está bom. Pode ficar vivo aí. Não quero te matar. Ei, caras. Easy play. Esse jogo é fácil, pessoal. O nome já diz tudo. Vamos fazer o sino. Sininho aqui para ajudar a nossa vida. O pessoal é brabo. O pessoal está bem aqui. Estão com bons escudos. Que podem me dar a parry facilmente. Oh, parry de costa. Derrotei. Derrotei. Tem desinfle. Hospedeiro das brasas destruído. Uou. A Z-Stab já está dando aquela deslizada no terreno. Coisa estranha. O que indica uma conexão semi-zoada. Não quis me cumprimentar. Ele é malandro. Ele é esperto. Ele se defende bastante. O Z-Stab. Ok. Cajibrinas. Como a Cajibrina dele está muito fraca. Está com o Fat Row. E com essa roupa aí. Você está doido. Mas não é possível. Fat Row. Com esse tantinho de roupa. Tem coisa errada aí, meu rapaz. Ele estava preparando alguma trollagem para mim, eu acho. Não é possível. Sekirei o nome da fera. Juntamente com Ikuno. Estão me tacando biriba ao longe. Eu estou querendo fazer amizade. Mas eles não querem. Eles querem me matar mesmo. Estão muito afim de conversa. No dia de hoje. O fantasma está tomando cada rito. Meu Deus do céu. Vou te pegar. Vou te pegar. Festinho. Está muito fraco o fantasma. Mas é tão forte. Tão fraco, mas tão forte. Vocês viram ali. Sekirei. Será que ele sequeirá tentando lutar? Sacou? Azuleta. Longe ataque no Azuleta. Lili Bela. Chegou sua hora. Yeah. Parry no Ash. Ash Ketchup. Um forte abraço para você também. E o host deve estar lá no comecinho. Está lá. Foi reinvocar. Eu vou brincar um pouquinho de sniper brasileiro. Um novo passatempo. Eu vi no cantinho. Eu vi uma pessoa aqui no cantinho. Que bizarro. Usou a camaleão ali. Bizonhamente. Está disfarçado de bicho morto. Derrotado. Sekirei. Boa. Boa. O gabuga. E demon. O demonio e o gabuga. Ok. Ok. Estão agressivos. Não sei o que é melhor para mim. Descer pelo buraco. Ou enfrentar aqui em cima mesmo. Qualquer coisa se der shabu. Eu desço pelo buraco. Se defendendo muito. Dá um chutezinho. O gabuga está fraco para caramba. Não vai resistir aos ferimentos o gabuga. Estou percebendo. O weapon art. O badalar. Não pegou o weapon art. Não deu tempo. Quero usar a minha weapon art. Dá licença. Ae. Vamos para a trocação. O que vocês não sabem. É que eu também tenho magia. Eles vão só tirando o meu HP aos poucos. Uma malandragem. Você acha que eu não estou conhecendo. Este seu joguinho. O gabuga apesar de estar over level. Não tinha HP nenhum. O pado no personagem. Que absurdo. E agora em demon. Usa essa espada meu rapaz. Sem a espada nada vai dar certo. Derrotado. Derrotado.